Olá tudo bem antes de ir para a linha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais clica no Sininho para receber minhas notificações deixa meu joinha e seja membro seja membro do meu canal lá eu posto vídeos exclusivos que eu não posto no canal aberto e lá tem várias peças passo a passo tá e também tem meu e-book com peças variadas de bônus e mais quatro passo a passo de blusas tá bom e se você quiser fazer uma pequena doação no canal é só aplicar aí abaixo no coraçãozinho e hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras intercalados com essas duas cores Ah tá e uma agulha de número 8 de 5 milímetros Ok então aqui eu vou começar fazendo cinco mais cinco mais cinco até o tamanho desejado Ok bom então aqui eu vou fazer mais três correntinhas dois para virar tá então aqui um dois três aqui na quarta correntinha um ponto alto oi e três pontos altos dois e três um dois três aqui no quarto um ponto baixo duas correntinhas aqui no ponto seguinte três pontos altos e aqui um dois três aqui no quarto um ponto baixo duas correntinhas aqui no ponto seguinte um dois e três um dois e três aqui no quarto um ponto baixo duas correntinhas aqui no seguinte um um dois e três um dois e três então aqui um dois três aqui no quarto um ponto baixo Ok então a primeira carreira vai ficar assim a carreira dois eu vou começar daqui ó tá então aqui nesse pontinho aqui ó e a correntinha o que eu amarro meu o fio tá e aqui nesse mesmo lugar eu faço um ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo aqui no seguinte dois aqui no seguinte três aqui no ponto baixo um 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 ponto baixo vou repetir aqui no ponto alto é um ponto baixo 2 3 aqui 4 uma duas três correntinhas então aqui para terminar eu faço um ponto baixo aqui no ponto alto aqui dois três e aqui no ponto baixo um ponto baixo tá agora eu pego esse fio azul ok faço aqui uma correntinha e vou subir esse fio então aqui por baixo faço uma correntinha dois e três aí eu vou virar então aqui nesse mesmo lugar tá e um ponto alto e novamente mais um ponto alto e aqui onde tem as três correntinhas e aqui eu faço um ponto baixo duas correntinhas aqui nesse mesmo espaço é um ponto alto 2 e 3 tá então agora é só repetir aqui nesse espaço é um ponto baixo as duas correntinhas e aqui nesse mesmo lugar três pontos altos e aqui três pontos altos e aqui nesse mesmo lugar três pontos altos e aí e aí tá então aqui para terminar aqui no último ponto e aqui é só fazer um ponto baixo bom então quando eu for começar a outra carreira eu começo daqui tá bom então aqui é só puxar a laçadinha eu pego o pontinho aqui tá e puxa aqui a laçadinha eu pego o pontinho aqui faço aqui uma correntinha e vou virar e aí e aí tá então aqui ó no mesmo lugar é um ponto baixo e aqui no seguinte um ponto baixo e aqui no ponto baixo baixo um ponto baixo eu faço uma duas três correntinhas e agora é só repetir a mesma coisa que eu fiz aqui aqui no ponto alto faço um ponto baixo no seguinte dois três e aqui quatro uma duas três correntinhas então aqui novamente ó um dois dois três e aqui quatro e três correntinhas então aqui novamente ó um um dois um três e aqui no ponto baixo um quatro e aí eu pego a laçadinha azul e tá assim eu passo por aqui pego por baixo uma correntinha dois e aqui três então agora é só voltar a primeira carreira tá tá então aqui nesse mesmo lugar e eu faço e um ponto alto oi 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 e três pontos altos a mesma coisa que eu fiz aqui tá só fazer igual ok oi e aqui na correntinha um ponto baixo e aqui na correntinha um ponto baixo duas correntinhas e aqui e três pontos altos então é só seguir fazendo esta carreira e as demais ok olha só e olha só como ficou e fica assim tá e do outro lado igual tá bom então esse ponto ele é reversível tanto de um lado como de outro são iguais ok então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau